Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Hamilton Five e hoje estamos aqui no posto administrativo de Takata onde vamos visitar as senhoras que vendem carvão e de vez em quando vendem lenha. Então vou aqui tentar fazer essa exploração de como que elas vendem carvão, como que vendem lenha. E vocês vão começar num certo momento a ver o cenário. Então estamos aqui em Takata, estamos a ver aqui carvão que geralmente o carvão vende-se dentro de baldes. Esses baldes muitas das vezes vêm com tinta e elas estão aqui a vender carvão. Quase todas as mulheres estão aqui, a maior parte das mulheres é que vendem, mas algumas crianças que estão a ter receita. Enfim, então esse aqui é o cenário e no exato momento, no exato momento vou fazer aqui algumas duas, três questões de como que elas têm sobrevivido na base da venda de carvão e lenha. Mas exatamente também vou mostrar aqui um pouco, vou mostrar um pouco aqui onde que, onde elas vendem, vendem lenha. Vou mostrar aqui onde vende lenha. Como elas disseram, um monte de lenha dessa natureza está a 70 meticais e aquele palo também de carvão, antes estava a 50 meticais, agora está a 70 meticais. E no exato momento perguntas como elas conseguem sobreviver na base da venda de carvão ou de lenha. Bom dia! Bom dia, ó. Baixe-me. Bom dia! Comissão. Sim, mas nós temos que ir com Maracha. Não tem que ser Maracha. Sim, nós temos que ir com a maracha. com que desenvolvemos para nós. É isso aí? Sim Porque ele também vai fazer isso aqui. A gente vai fazer sozinha, mas não pode ir com Maracha. Sim Isso também tá muito tempo. Uma é a история disso. Sim. Ok. Eles são mais comuns e mais comuns. Eles são mais comuns e mais comuns. Porque eles são comuns e comuns. Eles são comuns e comuns. Sim. Em relação ao mundo, a gente pode fazer um grupo de comuns. É uma comuns. Isso é comuns. É comuns. Amém. Ok. Eu tenho quase que ir ao mercado vem para ver que o povo tem. O povo aqui é um mercado, mas não pode ir pra ver que não. É isso que o povo fiel é bom, mas não tem que ir pra ver, querido? Porque o povo tem que ir pra ver, mamã, Tem que ir pra ver? Sim. Então foi basicamente isso, colocaram aqui as preocupações que elas têm sobre o mercado. Então aqui estava a perguntar se em relação às espécies que elas utilizam para poderem fazer o carvão e no dialeto local disseram que para essa, para... Como se diz isso aqui? Mumbungo de chihuangá. Aqui utilizaram o mumbungo, depois vou tentar pesquisar em português, quer dizer que se eu não conseguir conseguir mumbungo... Aqui utilizaram chihuangá. Então... Mais um vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, subscrevam-se ao canal. E até ao próximo vídeo. Foi. Tchau. 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 Tchau.